Parabéns! Obrigada! Parabéns! 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 Ô gente! O sucesso que... Há muito tempo atrás Quando no mundo eu vi Mamãe ao invés de tal Passou açúcar em mim Meu corpo cresceu docinho Cheirando igual uma flor Elas provam no meu peito Ficam loucas de desejo Querendo fazer amor mulher O meu corpo logo quer É cheio de pecado Ele me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Tanto perfume no mundo Mas não tem nada igual Corpo de mulher bonita Tem um cheiro especial Tem um cheiro especial Esse cheirinho eu conheço Venha de onde vier Palavra de especialista Perfume que me conquista É um cheiro de mulher É um cheiro de mulher Mulher O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Que me deixe apaixonado Que me deixe apaixonado O povo Cheirinho de mulher Que me deixe apaixonado Tô comale Que me deixe apaixonado Que me deixe apaixonado Ou uma vaga Que me deixe apaixonado É uma mulher bonita, perfume que não se acaba Quando estou nos braços dela, esse cheiro nem cial Seja loira ou morena, qualquer raça, qualquer cor Me deixa descontrolado, totalmente apaixonado Doido pra fazer amor, mulher O meu corpo logo quer, é um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado, oh Cheirinho de mulher E hoje é o dia, de tudo terminar Pois voltou no rotei, quando o telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei, quem eu tanto amei Você assim me desprezar Mas o mundo é grande Ou nem sei pra onde Alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora o adeus final E amar demais, meu bom rapaz Foi o meu mal E amar demais, meu bom rapaz Foi o meu mal Parece que eu sabia Que hoje é o dia Que tudo terminar Pois voltou no rotei, quando o telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei, quem eu tanto amei Você assim me desprezar Mas o mundo é grande Ou nem sei pra onde Alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora o adeus final E amar demais, meu bom rapaz Foi o meu mal E amar demais, meu bom rapaz Foi o meu mal E amar demais, meu bom rapaz Já que terminamos, só resta agora o adeus final E te perder, jamais vou te esquecer Te esqueçam, me acorde, por favor Eu só quero o seu amor E o meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessitarei O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero o seu amor Vocês acompanharam O relato Do... Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Se ainda terem lugar em seu coração Tua maldade me castiga E a tua se mata Me rasga o peito Tira o brilho do olhar Provoca êxtase no corpo Me põe de cama Dá a impressão Que vai parar o coração Não vai dar pra ser curada Perdão, amor Mas não dá Vou te procurar Mesmo sofrendo Ou te procurar Mesmo morrendo Não vai dar pra ser curada Se a força deste amor É bem maior Mas uma vez te peço Perdão, amor Não vai dar pra ser curada Não vai dar pra ser curada Não vai dar pra ser curada Tua maldade me castiga Tua se mata Me rasga o peito Tira o brilho do olhar Provoca êxtase no corpo Me põe de cama Me põe de cama Da impressão Que vai parar o coração Não vai dar pra ser curada Perdão, amor Mas não dá Vou te procurar Mesmo sofrendo Vou te procurar Mesmo morrendo Mesmo morrendo Não vai dar pra ser curada Se a força deste amor É bem maior Mas uma vez te peço Perdão, amor Não vai dar pra ser curada 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 E aqui estou sozinha, na tarde sofrendo, morrendo de amor Todo santo em branco, aos trancos de balanço, de sempre vai Minha vida sem ela, não sei até quando eu faço a meta Ela tem que saber, como estou na verdade A vida ao ser na nossa, mesmo sem ser amor, mesmo confiado Aos trancos de balanço, eu vou me abençando, sem ela saber Essa paixão azeite, sempre infelizmente, não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que meu coração quer O bem ou na mala, a vida é uma mala, sem essa mulher Ela tem que saber, como estou na verdade Assim talvez ela falha, mesmo sem ser amor, mesmo confiado Aos trancos de balanço, eu vou me abençando, sem ela saber Essa paixão azeite, sempre infelizmente, não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que meu coração quer O bem ou na mala, a vida é uma mala, sem essa mulher Aos trancos de balanço, eu vou me abençando, sem ela saber Essa paixão azeite, sempre infelizmente, não dá pra esquecer O Rodeio de Americana Olha só quem são os primeiros convidados aqui dessa festa, da décima festa da Americana João Paulo e Daniel Agora os dois desse jeito aqui, você tá nejo, eles cantam, aquela coisa toda Monta, mas monta, monta alguma coisa Monta, mas cai, né? Monta, mas cai? Especialidade, é touro ou é cavalo? Nenhum, nenhum Qualquer um que montar cai, viu? Você também, segura, é tourão, hein? Olha, eu não manjo muito não, não manjo de montar, eu monto bem mesmo em cima do palco, aí beleza João Paulo e Daniel Outra vez eu chego em tarde, e te encontro acordada, e me olha com desejo, mas não me pergunta nada Lá no cheiro de outro alguém, e o som de ourocha canto, mas me abraça com tenura e jura que me ama No meio eu te esqueci, então Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas a voltei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te amo, eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto dentro o amor me desbora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu engano, a sua magia E só com você eu faço amor de verdade Eu te esqueci do tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas a voltei Hoje eu voltei pra casa E não minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei A sua magia A sua magia E vá com você Mas com amor de verdade Eu fiz a maior promessa Tras bandas do Rio da Morte Com outro caminho ao meu Traguejado no transporte Foi buscar uma vagada Para um criador de morte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era braço Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios dizia Eu nunca deixei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse foi Retirar a valentia Ganha meu primeiro beijo Que darei com alegria Bebou a beleza da roça Meu sangue permeu na veia Eu calcei um par de esporas E passei a mão na veia Peguei o bicho e sua unha Colei com ele na areia Enquanto eu espermeava Fui abertando a goleia Mas quando sentei no louco Foi que eu vi a coisa feia O bicho faltou a porteira No primeiro corpo confiado Numa ladeira de pedras Desceu pulando o portado Saia a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os casos do mesquiço Batiam no lajeado Parou vedando na esfora Achoelhando o derrotado E se muda a filha Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me disse você provou Serviam e foi ateiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua porta foi abrindo Seu olhar ficou roteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro João Paulo e Daniel Irmãozinho da gente Que a gente gosta muito Tinha um pincelho doente A ordem do passando Bate logo esse animal E desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar Poderá contaminar O meu rebanho inteiro João Paulo que nasceu José Henrique dos Reis Era amigo de infância de Daniel Aos 34 anos Aos 34 anos Preços foi abençoados A derrotada Mira O o que se dá A крепidade A morta Luta E a rota Ele O que se dá O que se dá O que se dá São so 무조 Proceano da ilusão Todas as caídas Do azul de vossos olhos E da dor e de temporal No coração Eu quero ser Só da tarde pra enxugar Eu tiro o gosto No verão por muito amor Como perfeito Pederei todo o teu pranto Para matar a minha sede De amor Enxugue o gosto Meu amor, não chore não Outro olhado pra você Não fica bem Meu novo amor Me abrada o coração Meu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o gosto Meu amor, não chore não Outro olhado pra você Não fica bem Meu novo amor Me abrada o coração Meu sofrimento Só me faz sofrer também Não chore mais porque teu rosto sempre desce E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa entrada Quando você se consente voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte de pressa antes que seja pior Tire da vida Tire da vida Eu quero imediatamente ser feliz Para matar o seu amanhã Será melhor Enxugue o rosto Meu amor, não chore não Outro olhado pra você Não fica bem Eu dou amor Meu novo amor Me abrada o coração Eu sou o rimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor, não chore não Outro olhado pra você Não fica bem Meu novo amor Me abrada o coração Eu sou o rimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor, não chore não Outro olhado pra você Não fica bem Eu dou amor Me abrada o coração Eu sou o rimento Só me faz sofrer também Outro agente se afiniza E começa a gostar Você está muito carente E já não aguenta Tanta solidão E eu preciso carregar A vida do meu coração Nós dois não temos Rápido preço Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos Sobrir sem querer Eu preciso carregar Eu preciso carregar a filha Do meu coração Que seja eterno Que seja eterno Quando dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha a igreja Que tenha a igreja Que morro em mim Que morro em mim Que venha em que não quer Amor assim Que seja eterno Quando dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que morro em mim Que morro em mim Que morro em mim Estou ouvindo Estou ouvindo de um amor Que morro em mim Cheio de espírito E de lamentação Eu preciso carregar a filha Do meu coração Que seja eterno Que seja eterno Quando dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que morro em mim Que venha em que não quer Que será por a ti Que seja eterno Quando dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que morro em mim Quem é que não quer amor assim Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim, vocês? Outra vez eu chegue em tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Tá no cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você faz o amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas Hoje eu voltei pra casa Hoje eu voltei pra casa Quem me adora Quem me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você faz o amor de verdade Obrigado Hoje a dupla faria mais um show Em Limeira, interior de São Paulo Aliás, na agenda dos cantadores Estavam previstas 22 apresentações Só este mês O destino calou João Paulo antes Bom dia, bispo É um prazer imenso Falar com o senhor Falar com todos os amigos Terexpectadores Amigos Fãs da nossa música Fãs da dupla João Paulo e Daniel Eu sou a favor, sim A doação de órgão Eu só discordo com uma coisa Eu acho que Eu acho que não devia O brasileiro ser obrigado, né? Eu acho que Porque devia respeitar a opinião de muitos Que não entra na cabeça Que poderia Eu, por exemplo Eu doaria Porque eu acho que Depois que a pessoa morre Não vai servir pra nada mesmo, né? Mas eu acho que devia respeitar a opinião É de muitos De muitos brasileiros Que não concordam com isso Portanto A doação de órgão Eu acho que é válida Mas não deveria ser O brasileiro ser Ser intimado Ser forçado A doar O seu órgão Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei O seu coração Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei O seu coração Eu me amarei 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 Eu me amarei, 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 eu me amarei, eu me amarei no seu coração. Eu me amarei, eu me amarei, estou amarrado nessa paixão. Eu me amarei, eu me amarei, estou amarrado nessa paixão. Deixe eu sonhar, acreditar, mais uma vez, num grande amor. Mente que eu fijo que acredito no seu coração, ouço uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, e a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz, e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, depois disso tanto mais. Uma noite pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida. Uma noite pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida. Mente que eu fijo que acredito no seu coração, ouço uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, e a vida inteira você me esperou. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, e a vida inteira você me esperou. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, e a vida inteira você me esperou. Minha estrela perdida Talvez nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Oh, me senterei E derramei toda a emoção Me veré E perdi seu coração Me machuquei Te feri E não entendi O deveré Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinho Hoje eu estou E você E você E você não está por perto Pra poder me ajudar Música Agora estou sozinho precisando de você Se você não está por perto pra poder me ajudar Não, 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 não A estrada dessa vida está difícil sem você E você de novo Se você não está por perto pra poder me ajudar Não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você Se você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você Se você não está por perto pra poder me ajudar Vou dar só uma praça, meu Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh E você não está por perto pra poder me ajudar E você? Se você não está por perto pra poder me ajudar Legal, né? Se você não está por perto pra poder me ajudar Me segura, amor, que eu sou a sua sorte Não se iluda que outro amor vai ser mais forte E nem melhor que o meu Nos seus sonhos sou a sua fantasia Talismã que te acompanha todo dia E cuida de você Sou seu anjo de protejo no abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero que troquemos de lugar Tô querendo um cantinho a brigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Aconteceu de repente Eu fui ficando calente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Me dê a felicidade Não deixe a saudade E vai te ver viver E aqui em baixo Vamos, 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 vamos Vamos! Sou seu anjo de protejo no abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero que troquemos de lugar Tô querendo um cantinho a brigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Aconteceu de repente Eu fui ficando calente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Me dê a felicidade E aqui em baixo Eu fui ficando calente E vai te ver Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Aconteceu de repente Eu fui ficando calente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Me dê a felicidade Não deixe a saudade E vai te ver viver E aqui em baixo E aqui em baixo Vamos! 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 Abertura Outra vez eu cheiro em tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Pra você de outra guerra E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido então Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas saborei Hoje eu voltei pra casa E também te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Pois eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro Amor me demora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua vazia E só com você Faço amor de verdade É aqui Tenho te esquecido então Nos lugares onde andei Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas saborei Em outras bocas saborei Enquanto aqui dentro É aqui que mora É aqui que mora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua vazia E só com você Faço amor de verdade A sua vazia Conheço um velho ditado Desde o tempo dos H Que o pai trata de dez filhos Dez filhos não trata de um pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho que é um estradeiro Com o seu filho foi morar O rapaz será casado A mulher deu de brigar Você manda o velho embora Se não quiser que eu vá O rapaz coração duro Com o velhinho foi morar Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim e pedi Hoje da minha casa O Senhor tem que sair Leve esse couro de bois Que lhe acabei de curtir Que lhe acabei de curtir Pra lhe servir de acasalho O nome do Senhor do Filho O velho caralho Que lhe acabei de curtir O velho caralho Que lhe acabei de curtir Que lhe acabei de curtir Eu decidi oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás sua flor, seu paletó se agudiu Metade daquele couro, chorando ele pediu O velhinho com o ouvido, pra não ver o velho chorando Cortiu o couro no meio, e para o netinho foi dando O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse couro, que seu amor está levando Disse o menino ao pai, um dia eu vou me casar O Senhor vai ficar velho, e comigo vem morar Pode ser que aconteça, da gente não se obter Essa verdade de couro, volta pro Senhor levar Obrigada Eu tenho certeza que a maioria de vocês já tiveram uma desilusão de amor, não é verdade? Mas essas coisas só acontecem com as pessoas que amam de verdade De repente, renasce uma esperança da gente encontrar um novo alguém, não é? Apesar da dor e do sofrimento, o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Alguém Eu preciso ter alguém, alguém Que me faça ser feliz, alguém Pra ficar junto de mim, alguém Que me queira amar também Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de precejo que eu tinha direito Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Nos braços do amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de precejo que eu tinha direito Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar matou o sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar matou o sentimento Mais alto agora Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar Que o amor pra ser verdade tem que machucar O amor pra ser verdade tem que machucar O amor pra ser verdade tem que machucar Não Eu acho Não, não tá faltando nada Não tá faltando nada Eu acho que Tá faltando ainda João Paulo Daniel conquistar mais os corações Na verdade Desse pessoal que acompanha a gente por todo o Brasil Eu tenho certeza que nós vamos conseguir sim Nós vamos conseguir sim Porque Esses fã clubes que acompanham a gente por todo o Brasil Tem um carinho todo especial Souberam abraçar a gente Abraçar nossa carreira Definitivamente E a gente agradece de coração Eu tenho certeza Que 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 esse carinho vai dobrar com certeza E a festa continua João Paulo e Daniel Amém Pode ser assim ó Vão dizer Amém Amém Enxugue o rosto meu amor Do historial De novo amor De novo amor nonprofits Do coração Meu sentimentes só me faz sofrer também Enxugue o rosto meu amor do historial Pois tu olhado pra você não fica bem Que eu dou o amor e maldado coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Senhor, Deus Passa de conta que teu grande tem a paz São muitas táguas no céu, nozai no chão Todas caindo a sua azul de vossos olhos E nas o triste temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra julgar Teu lindo rosto, verão do meu calor Com o teu peixe, perderei todo o teu canto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto, meu amor não sobe Teu novo amor, meu amor não sobe Teu novo amor, meu amor não sobe Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor não chore não Rosto molhado pra você não fica bem Teu novo amor e maldado coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque teu rosto sempre estresse E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo cargar a nossa estrada Quando você se desce de voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte de pressa antes que seja pior Diga a vida, o que a impede ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enxugue o rosto, meu amor não sobe Leva! Rosto molhado pra você não fica bem Vem lá! 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 São tantas noites que se passam E em cada amanhecer de cada uma delas Eu ainda acordo com você na cabeça Mas é que na verdade Só dá vocês na nossa vida Hoje que cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu esqueça Pois tudo do mundo me tem pra você 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 A cantão que você mais gostava Parece que você estava com mim E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu tentei Fiz o possível Mas de ter sem você É impossível Eu tentei, eu tentei Outra saída Mas o que vai ser Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tão pouco mentir Pra mim mesmo É caminho a ser ouro a esco Pois sou, sei ainda É minha direção Eu tentei, eu tentei Fiz o possível Mas de ter sem você É impossível Eu tentei A busquei Outra saída Mas o que vai ser Se só dá você A minha vida Mas o que vai ser Se só dá você Eu tentei Quase mais assim comigo Um, dois, pra cinco Eu tentei Eu tentei Fiz o possível Mas de ter sem você É a mão Mas de ter Tudo vai ser Eu tentei Eu tentei Que o outro É a saída Mas o que vai ser Se só dá você Agora A minha vida Mas o que vai ser A seguir Você vai ver A segunda parte Do especial de Natal Com João Paulo e Daniel E as entrevistas Emocionantes Com o apresentador A gente vai homenagear Pessoas importantes Que fizeram parte Da nossa música Sentaneja E que infelizmente Nos deixaram A gente começa falando De uma pessoa Que nos deixou No ano passado Lá no morão Esquerdo da porteira Onde encontrei Você pra despedir Uma lembrança Minha derradeira É um versinho Que me descrevi Já tem com a gente Homenageando o Saldoso do Turismo Assim ó Moreninha linda Tudo eu tenho e querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Tudo eu tenho e querer É triste a saudade Longe de você O que não fala do Saldoso Tchau Carreiro Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu dou Se eu tiro a roça no mato Sua labor melhora E o mundo empacador Eu corto ele de espora E a mulher na moradeira Eu faço cor e mando embora As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar está lá A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estrava Estão espalhando brigando de facão Sai povo quando o ar sobresbala Os amores de antigamente Se despeva com um buraco na sala Quando a gente pega na viola A gente gosta de falar do rodeio Afinal de contas Todo mundo aqui é fã de rodeio Não é não? E quando a gente fala em rodeio A gente fala de um dos maiores locutores de rodeio Que o nosso Brasil já teve O já saudoso Zé do Prato Se o Zé estivesse aqui hoje E estivesse começando uma festa do peão Ele usaria mais ou menos essas palavras aqui Alô, alô, gente Amiga imunidade de São Paulo Capital Brasil Vamos começar a festa da menina Com o chapéu branqueiro A bota do peito cumprido, gente Cariosamente, prazerosamente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Segura Eu não caio do cavalo Nem do burro Nem do galho Mas eu te grito cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu me sede lá no carro Levanto de madrugada E bebo pingo Seu orvalho Chora viola Cabinheiro Que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor, passa a parada Na caça branca da serra Ali mora Ali mora uma velhinha Chorando um filho E o seu Essa velha é meu Essa velha é minha mãe E o seu filho O cabineiro O cabineiro Leva esse recato meu O cabineiro Leva esse recato meu O cabineiro O cabineiro O cabineiro Por falar em rodeio Nós estávamos no rodeio A semana passada Aliás a gente faz festa aí Shows em festa no peão Pelo Brasil afora E ouvi o locutor dizer um verso Eu guardei aqui na cabeça Posso falar um verso pra vocês? Posso? Sem discriminação Pelo amor de Deus O locutor disse assim Minha vida nessa cela É olhar pela janela E esperar No domingo Lá vem ela Caminhando sempre Pela Me consolar Traz notícias Da cidade Onde explica Essa verdade Eu lhe pedi Foi um crime Sem motivo Dois ou três aperitivos Eu tô aqui Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar Tinha tudo que sonhava A morena se guardava Só para mim Tinha até nos companheiros Com defeitos Pra ter seus Mas não pra mim Todos sábados Cerveja Peixe frito Na bandeja E aí E aí E aí E aí E aí Banho e pava Feita A gravata Manha cheita E aí E aí Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar Na cadeira Na cadeira Na cadeira de um qualquer Eu vi a foto da mulher Minha paixão Tinha data bem recente Falava de um beijo atente Perdi a razão De repente uma cegueira Com ódio na peixeira Eu ataquei Ninguém mais me segurava O cio me comandava E eu matei Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar De repente escuto um brito Meu amor de olhar aflito Na multidão Foi caindo de joelhos Me gritou de olhos vermelhos É meu irmão Minha vida nesta cela É olhar pela janela E esperar A visita da esperança Que nasceu numa criança Me perdoar Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Me trouxeram pra cá Vai me libertar João Paulo foi um menino pobre Ele trabalhava na fazenda do pai de Daniel Que se tornaria seu parceiro e melhor amigo No próximo bloco Você vai ver uma entrevista emocionante Com o pai de Daniel E todos os detalhes Sobre o acidente que matou o cantor João Paulo A gente volta num minuto A música sertaneja amanheceu mais triste O acidente aconteceu aqui na rodovia dos Bandeirantes Logo depois do pedágio João Paulo acabava de passar pelo pedágio Seguia aqui nessa direção Em direção a Brotas Onde ele morava com a mulher e a filha Quando sofreu o acidente Ele havia se apresentado com Daniel em São Caetano E hoje teria um outro show em Limeira Daniel decidiu ficar em São Paulo Descansando João Paulo decidiu vir dirigindo o seu próprio carro Uma BMW Acompanhado do secretário Aí a gente já se aproxima do local do acidente Veja o pessoal da Dersa O pessoal da polícia rodoviária A gente não sabe se o carro já foi retirado ou não Mas a gente percebe aqui Uma movimentação do lado de lá Muito grande Parece que um outro acidente aconteceu Até em função da curiosidade provocada aqui Tu indica que João Paulo Que vinha dirigindo a BMW Tenha perdido a direção nessa curva E pelo canteiro central Ele veio capotando O resultado disso O carro pegou fogo Tanto é que a gente vê uma extensa área aqui De mato queimado E aqui o João Paulo morreu Morreu carbonizado O corpo dele inclusive está ali Mas é uma imagem terrível A única coisa que se consegue observar Para se identificar O João Paulo é a correntinha de ouro Que ele utilizava sempre O senhor conhecia ele? Sim Não foi surpresa do senhor Quando descobriu que era ele que estava aqui? É, a gente se sente, né? Porque além de ser um ser humano E a gente é uma pessoa bastante querida Ela sempre parava aí, conversava Ele era muito humilde, muito simples Boa pessoa, viu? Do carro aqui no local não sobrou quase nada Além de algumas armações Isso aqui, olha só O para-choque dele Sobrou só isso No local apenas isso Pedaço de banco aqui, o que que é? Pedaço de banco O senhor conseguiu localizar alguma coisa, Max? Não, não foi localizado não Até o momento não Aqui ficou o teto solar Então dá para a gente ter uma ideia Pelo menos da trajetória Que o carro do cantor fez Da curva até aqui Olha mais um pedaço ali O carro foi ficando aos pedaços Até se incendiar ali na frente À noite, para os motoristas Que passavam aqui nesse horário Por volta das 3 horas da manhã A estrada não é muito movimentada Deve ter sido um susto estanto E uma dificuldade também Provavelmente até para o resgate Do cantor Que a essa altura já não tinha mais vida E do seu secretário Que foi levado para o hospital De Jundiaí Provavelmente Esse secretário também Só sobreviveu Porque ele foi lançado Para fora do carro Antes De ele ser totalmente destruído Nós encontramos aqui Alguns cartões Um cartão aqui Inclusive pedindo ao João Paulo Um autógrafo E também aqui Um outro Uma foto Dele com Daniel João Paulo e Daniel Volume 8 João Paulo Se foi E agora Só fica Daniel O carro funerário de Brotas Já está aí Esperando a liberação Do corpo De João Paulo E o senhor José É quem vai ter Essa missão Quando disseram Que o senhor teria que vir aqui Buscar o corpo de João Paulo Qual foi a sua reação? Lógico que a gente fica chocado Porque é um co-irmão Entendeu? Um brotense aí Que a gente Tem amizade há muitos anos Nós vimos crescer Esse menino E a gente fica chocado As pessoas que passam por aqui Ficam chocadas Com o fim do cantor Da dupla João Paulo e Daniel Uma senhora que está bastante chocada Só ficou sabendo o que aconteceu Aqui na estrada Eu estou sabendo Pelo Gilberto Varso Hoje de manhã E a senhora veio pra cá Pra isso? Pra ver Onde? Estou indo aqui pra Jungiar E eu estou passando Porque eu era Tanta fã dele Eu era muito fã dele Ai, que trancheio Eu não acredito Só vendo pra acreditar O que aconteceu Só vendo O carro de João Paulo Agora faz parte De uma coleção sinistra A dos veículos acidentados Aqui na rodovia Dos bandeirantes E recolhidos ao pátio Da polícia rodoviária O carro dele Era este aqui Intacta mesmo Ficou apenas A placa De São Paulo Embora ele fosse de brotas C.J.P. Cantor João Paulo O número 8 Também é significativo A dupla João Paulo e Daniel Estava na sua Oitava gravação No seu oitavo disco E veja só O estado em que o carro ficou Completamente destruído Parte da roda aqui Foi quase toda Derretida Como a gente pode observar E pelo que dizem O cantor foi encontrado Já na parte Traseira Do veículo Preso As ferragens Isso segundo Caminhoneiros Que tentaram E vão Socorrê-lo Já existe alguma previsão De quando o corpo será liberado? Não O que está faltando? Sabe? Eu não sei Não se tem informação aqui Mas enquanto isso Olha só a quantidade de pessoas Que estão reunidas aqui Inclusive Pessoas que tiveram A carreira até Ligada A dupla João Paulo e Daniel A gente percebe ali A pessoa Bastante nervosa E nós vamos conversar Com uma Eles mostram fotos aí Onde elas aparecem Ao lado Da dupla João Paulo e Daniel Gente Não merecia Tudo isso que aconteceu Com ele João Paulo Meu Deus Eu não acredito Como ele era Como pessoa? Ele era Muito humilde Muito gente Muito boa Meu Deus Que lutou Pela carreira Igual os mamães assassinos A gente luta tanto Por essa carreira Que é tão difícil Gente Chega Acontece uma coisa Dessa É muito difícil Difícil demais Com que idade Você conheceu Eu conheci Bem pequenininha Com 5, 6 anos Mas não chegou A cantar com eles Não Junto Eu se apresentava No Caipiraz Com eles Eles ainda Não tinham sucesso Nenhum Ainda não tinham sucesso Essas não são As únicas fotos Tem mais fotos Aqui Tem outros artistas Tem outros artistas Mas esses daqui Então As fotos Quando foi tirada Essa foto Aqui Essa foto Foi no ginásio Do Virapuera Onde eu estava lá E tiramos a foto Então foi um acompanhamento De carreira Junto com eles Que hoje doeu muito A morte deles Vamos agora ouvir o depoimento Do pai de Daniel José Camilo Foi ele Quem deu a triste notícia Ao parceiro Fiel De João Paulo No momento Que eu falei Para ele Falei que ele tinha Sofrido um acidente E ele quis saber Ele assustou Quis saber O que tinha acontecido Eu falei Que o que tinha acontecido Que era grave Mas Que eu não Não tinha bem certo Ainda Mas que não Que tinha sido A coisa Não estava Tinha Tinha sido O acidente Tinha Tava muito grave O estado dele E depois que eu Conversei bastante Com o Daniel Dei meus conselhos Para ele Mas antes Ele já estava Apavorado Se eu falo Para ele Que o João Paulo Estava só machucado Ele ia sair Não sei o que Que ele ia plantar lá Porque ele ia Queria ir atrás Tá certo Então eu resolvi Acabar falando A verdade Para ele Depois que eu Conversei bastante Com ele Eu falei a verdade Falei que Infelizmente Ele tinha Falecido Só que no momento Que eu liguei Para ele Eu ainda não sabia Que o carro Tinha incendiado O carro Eu sabia Que ele tinha morrido Mas não Que tivesse queimado O carro Ele estava Com a equipe dele Junto no hotel E eu falei Com o Cláudio Que é o secretário Deles E aí Preveniu o Cláudio Para eles Acomodarem lá E a hora que pudesse Para vir embora E nem passar Pelo local Vim Pela Anhanguera Porque o acidente Foi na bandeira Para evitar Passar Foi o que eles fizeram Como é que o Daniel Estava e está Nesse momento É O Daniel chegou Chegou bastante Lógico Uma notícia Dessa Com um acontecimento Desse É lógico Que tinha que estar Ele estava muito Chocado Muito abalado E muito nervoso E o Daniel O problema Mais sério dele Que o Daniel Não consegue Se desabafar Ele Ele segura muito Está certo Então Agora Ele está Ele está Ele está Controlado Para falar que está bem Não é verdade Mas Ele está controlado Está rodeado De muitos amigos E ele está no velório Está certo Com os amigos E muita Muita gente O senhor esteve com a família dele A esposa dele A filha Eu não estive com a filha Porque a filha Levaram para algum outro lugar Para não Para não chocar tanto a menina Porque ela não está sabendo ainda Mas a esposa dele Esteve aqui em casa Até a tarde Os irmãos A família Aqui na cidade pequena Está todo mundo junto João Paulo Hoje ele era Era um companheiro Era um irmão Do Daniel E para mim Era filho também A Rede Record Está recebendo Centenas de faxes E telefonemas De conforto A família de João Paulo Como este De Juliana Fonseca De 14 anos De São José dos Campos Abre aspas João Paulo Uma alma Tão simples E meiga Que com tanta luta Conseguiu O que mais queria realizar Com os seus sonhos Alegrava a todos E ainda alegra Porque continua Em nossos corações Mas infelizmente Não vive mais conosco Fecha aspas Continuamos recebendo Mensagens e cartas Lembrando João Paulo De Porto Seguro Bahia Edinaldo Rigaldi Escreveu Abre aspas Nós brasileiros Não suportamos mais Tantas emoções tristes Depois de 14 dias Da morte da princesa Daiana Recebemos chocados A morte Desse ídolo Da música sertaneja Fecha aspas No final da tarde De hoje O corpo de João Paulo Chegou a terra natal Brotas No interior de São Paulo A noite Começaram a chegar Muitos amigos Entre eles As duplas sertanejas Chitãozinho e Chororó Zezé de Camargo E Luciano Leandro e Leonardo E Maurício e Maurício E Maurício e Mauri O parceiro de todas as horas Daniel Também está Na Câmara Municipal De Brotas A repórter Elenita Summerhald Acompanhou o velório Desde a chegada Do corpo de João Paulo Muitos aplausos São os fãs Dando a última homenagem Ao João Paulo O corpo acaba de chegar Aqui na Câmara Municipal De Brotas Ele está sendo trazido Pelo corpo de bombeiros Muita emoção Muitas pessoas Que vieram aqui Para dar o último adeus Ao artista A polícia está fazendo Um cordão de isolamento Para que possa Levar O caixão Dentro da Câmara Onde ele vai ser Velado O caixão Está sendo retirado Com um aplauso Para os fãs A prefeitura Decretou luta oficial De três dias Afinal E João Paulo Levou o nome de Brotas Para todo o país Os aplausos Era o Nery E logo depois Ele conheceu o Daniel Ele conheceu o Daniel E ficou maravilhoso Foi João Paulo e Daniel Porque a gente está sendo Muito difícil Vocês conheciam há muito tempo? Olha eu fiquei conhecendo O João Paulo Num show Que ele fez em São Carlos E depois lá Nós ficamos amigos Porque eles eram pessoas De cantar em barzinhos Entendeu? Não tinha esse negócio De fã De povo Era uma família Para a gente foi uma coisa Muito triste Eu acho que ceifou A vida de uma pessoa Que ia fazer a gente Muito feliz João Paulo era de uma família humilde A sua primeira profissão Foi de pedreiro Ele conheceu o Daniel Porque trabalhou na fazenda Do pai dele Mas foi exatamente Aqui nessa praça Há 16 anos atrás Que a dupla Iniciaria a carreira Que culminaria Com o sucesso da música Estou apaixonado Ao todo Eles gravaram Oito discos E a agenda para shows Estava lotada Até o final do ano João Paulo viajava Em companhia De Paulo César Pavarim Que mesmo ferido Conseguiu escapar Daquele inferno Num hospital De Jundiaí Onde se recupera Ele fala do drama Eu estava dirigindo Viemos dirigindo até Passando a balança Da bandeirante Chegando no posto Paramos para abastecer Tomamos um café cada um Compramos cigarros Ele comprou um saco De biscoito de polvilho E a gente veio embora Ele pegou e falou Não, deixa que eu vou dirigindo Ele pegou Não, deixa que eu vou dirigindo Ele falou Não, eu vou Eu toco Eu estou sem sono Eu toco até Limeira Depois de Limeira Você acaba de chegar Pegou o carro Parou na bomba Abasteceu Pegou Três tickets de pedágio E veio embora Eu reclinei um pouquinho O banco e a gente veio embora E o acidente? Aí passou o pedágio Tudo bem Foi aonde que eu escutei o barulho Como se estivesse pegando Na... Naquela tartaruguinha Do centro de pista E depois eu... O carro Ele ladeou dos dois lados E aí ele fez... Ele ladeou... Derrapou Do lado que... Encapotou do lado meu Né? Que jogou eu No chão assim Foi... Ele encapotou Foi bastante tempo É... Capota no chão Depois ele capotou De... Com o teto Com o teto no chão Aí ele foi Tempo assim Depois ele foi encapotando Você viu tudo isso? Eu vi E quando começou a pegar fogo? Eu estava dentro do carro Ainda quando começou a pegar fogo E eu queria... Eu queria sair do carro E eu estava enrolado no cinto E eu consegui tirar o cinto O cinto enrolou no meu pé E eu saí pela porta Do... 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 Pela porta de trás E a única que não tinha vidro Eu saí por aquela Aí eu peguei Eu falava Socorro Socorro Ajuda Ajuda Então começou a parar caminhoneiro Parar caminhoneiro Eu pedi o extintor de incêndio Começou a juntar gente Eu falei Gente é vida que tem lá dentro Vamos tentar salvar Ajuda gente Vamos Ajuda Aí eles vieram com o extintor Eu peguei o extintor Coloquei o extintor na... No... No... No carro Apertei o botão E o carro explodiu Não teve como... Não tinha Não teve Não pude fazer nada Aí eu quis entrar Seguraram eu Me arrastaram por trás E levaram do outro lado da pista Eles colocaram deitado Eu não consegui levantar mais Enquanto você estava dentro do carro Você ouvia o João Paulo? Eu não... Eu não ouvia e nem via Eu não conseguia ver ele Você não sabe se ele estava vivo na hora da explosão? Não, não sei, filho E você saberia hoje explicar o que provocou esse acidente? Não Ele estava lúcido Ele não bebe Ele... Ele só pegou o carro para dirigir um pouco Porque ele não tinha sono Ele costumava dirigir normalmente? Bastante, muito Muito Tinha habilidade com esse tipo de carro? Tinha habilidade com esse tipo de carro Ele estava acostumado a dirigir esse carro? Faz mais ou menos 30 dias Que ele está com esse carro Eu acredito que um carro Desse em 30 dias Você pega habilidade muito fácil Mas experiência ele tinha? Tinha, sim Muita experiência de estrada E ele costumava correr? Eles andam bem Andavam bem Andavam bem Mas eles aproveitam a estrada Correr é uma coisa Aproveitar a estrada é outra Você imagina que ele estava... Em que velocidade no momento do acidente? É um carro É um carro dramático É um carro silencioso E é um carro que não dá tranco Você não sente a velocidade dele Certo? Ele não tinha condições de estar correndo muito Por estar tão muito próximo ao pedágio Ele tinha acabado de... De passar o pedágio Então até que ele pega Dá o ticket Pega o outro ticket Sai E coloca no carro Ele não está correndo Ele tinha muito sonho de vida Ele tinha muitos planos Ele tinha muita coisa pra frente Muito, muito, muito Você está perdendo mais que o patrão? Ele era um amigo, seu? Não, eu não estou perdendo o patrão, filha Eu estou perdendo um irmão Estou perdendo muito mais que um amigo Estou perdendo o João Paulo Você tentou salvar o João Paulo? Muito De coração Fiz Tentei E o seu coração Necessitarei O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero ser o amor No meu coração O meu amor É mais que o mar A chão Numa visita ao estúdio de gravação de João Paulo e Daniel O apresentador Renato Barbosa Do programa Quem Sabe Sábado Conversou com a dupla Eles contaram a história da carreira João Paulo e Daniel Estavam gravando o oitavo disco O último trabalho da dupla Está saindo do forno Um novo disco de sucesso De uma dupla de sucesso Sabe quem? João Paulo e Daniel Eles estão aqui Olá Tudo bem? João Paulo Olá Daniel Tudo bem? Satisfação Eu estou bem E vocês, para quem está infurnado aqui Há mais de 50 dias Dentro desse estúdio Vocês estão com a cara ótima Está com a cara boa Está boa Está bravo que ainda temos de fazer Não, mas não me importa Estas alturas é o que menos interessa O que interessa é o disco Não, eu sabia que vocês estavam terminando aqui Mas é verdade que vocês estão gravando há mais de 50 dias Com certeza É um trabalho feito com muito amor Com muito carinho Como os demais de João Paulo e Daniel Mas esse disco ele promete muito para a carreira da gente Sem Demagogia é o melhor disco da carreira É o melhor? É o melhor? Será que o João Paulo também? Espera um pouquinho Eu acho que eu vou pegar uma cadeira Porque esse nosso papo vai longe Senta aí que eu vou pegar a minha Vou botar aqui Senta aqui no meio Isso, posso entrar aqui, né? Lógico Então vamos lá Porque a casa é sua Ele disse que é o melhor da carreira de João Paulo e Daniel Você também acha? Sem dúvida alguma É um LP feito com muito carinho É bom ou não é? Esse auditório gosta de uma bagunça 25 telecenas foram premiadas com prêmios instantâneos Total de prêmios nesse sorteio 1 milhão e 340 mil reais Eu tenho uma dupla com meu irmão, né? E o Daniel cantava sozinho E a gente participava de festivais concorrendo um contra o outro, né? É mesmo, né? É isso no ano de... Quem ganhava mais? Quem ganhava mais? Não, eu variava As vezes eu ganhava, as vezes a dupla dele ganhava Era uma coisa interessante E sempre eram os dois que estavam em primeiro ou segundo, entendeu? É mesmo? Aí deu certo que a gente formou a dupla depois de... Do que dois anos por aí, né, João Paulo? A gente formou a dupla, o irmão dele resolveu parar de cantar Será que teu irmão não se arrepende não? Hoje quando ele vê aí João Paulo e Daniel João Paulo e Daniel Ele fala, mas podia ser Como é o nome do teu irmão? É, Francisco Não, mas ele... Podia ser João Paulo e Francisco Não, mas ele fica torcendo Ele gosta muito Ele é fã da dupla Ele gosta muito Eu acho que ele não se arrepende não Porque acho que não ia dar certo, né? Ele torce e agradece a Deus Eu não sei, não sei, né? O destino quis diferente Quem sabe, né? Você não sabe, né? Então quando você tinha a dupla com teu irmão Você fazia a primeira voz na dupla Você como era um cantor solo Você fazia a primeira voz Fazia a primeira voz sozinha E aí? Aí de repente o João Paulo passou a fazer a segunda A segunda não é menos? Não, eu acho que... Não tanto no estilo João Paulo Daniel É um estilo que usa muito terça também, né? E a segunda voz é uma voz gostosa de fazer E eu já tinha facilidade pela minha Eu tinha a voz mais grave do que a dele Se bem que hoje a voz dele é mais grave, né? Mas na época ele tinha Ele era criança ainda Ele tinha 11 anos de idade por aí, né? Era mais criança do que ele é hoje, né? É, ele tinha a voz mais aguda do que eu, né? Tá É, ele tinha a segunda não, né? Tá, certo É, ele tinha a voz mais No tempo em que eu vai nascer Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde Por favor Eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Não necessita Não necessitarei O porquê de nós Eu e você Eu e você Você e eu Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Não vai Você tem que me escutar O Deus Me deu uma chance Você bate E aquela porta Não precisa se fechar Eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você A cidade onde João Paulo Nasceu Fica a 240 km de São Paulo Entre as cidades de Jaú e São Carlos No centro do estado de São Paulo Brotas tem 17.400 habitantes João Paulo era um dos moradores mais ilustres da cidade Nós agora vamos conversar com o prefeito de Brotas Gervásio Cassaro Boa noite prefeito Boa noite O senhor já decretou um luto oficial na cidade Exatamente Através de um decreto Declaramos um luto oficial de três dias Pela perda reparável do João Paulo O corpo já chegou a Brotas prefeito? Já chegou por volta de 16h30 Está sendo velado no prédio da Câmara Municipal No centro da cidade Será sepultado amanhã às 10h O senhor já esteve na Câmara Municipal, prefeito? Oi? O senhor já esteve lá na Câmara Municipal Onde está sendo velado? Eu estou falando da Câmara Ah, o senhor está falando da Câmara Sim E como é que está o movimento aí? Olha, é um número incalculável de pessoas Desde 4h30 Tem um cordão de isolamento Feito com cordas Passagem de pessoas constantemente ao lado do caixão E não para Ele interrumpa esse movimento Desde 5 horas Está passando gente, passando gente, passando gente E é um movimento nunca visto aqui Todas as pessoas que quiserem Vão conseguir dar o último adeus ao João Paulo? Sem dúvida alguma E prefeito, dos colegas dele De outras duplas sertanejas Quem já chegou? Quem já está aí no local? Chitãozinho e Chororó Inclusive cancelaram um show Que varia na cidade vizinha de Torrinha José do Camargo e Luciano Prefeito, como é que vai ser Como é que vai ser o enterro amanhã? Amanhã às 10 horas O caixão será levado por um caminhão do corpo de bombeiros Em Macha Leite, evidente E acompanhado pelo povo O cemitério disto daqui aproximadamente 1.200 metros mais ou menos E o povo acompanhará o caminhão de bombeiros Que vai conduzir o corpo do João Paulo Até a sua última morada E a família do João Paulo já chegou? Eles moram aqui, né? João Paulo e Daniel moram em Brotas E a família deles já está aí na Câmara Municipal? Não, vieram Mas no momento foram A mãe do João Paulo inclusive Não passou bem E parece que ela tem um problema de ordem cardíaca E ela ficou um pouco aqui E acharam melhor levá-lo para a sua casa, né? Mas eles residem aqui ambos O senhor já falou com alguma pessoa da família? Eu falei com o Daniel Estive com o Daniel na casa dele E conversei com dois irmãos do João Paulo E o que ele falou para o senhor? Bom, é inevitável, né? Quer dizer, estão inconformados A esposa do João Paulo inclusive Manifestou que não acredita Que ela quer dizer que abre o caixão Porque o caixão está lacrado Ele trouxe reconhecimento Houve necessidade Da remessa pelo dentista dele daqui Da arcada dentária Porque ele foi, infelizmente Inteiramente consumido Durante o incêndio do carro Houve desigualdade Tericiency ... ... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, 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 tum, 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 machuca mas é bom demais Ai, 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 tum, tum, bate amor dentro do peito Ai, 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 tum, 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 machuca mas é bom demais Hoje eu machuquei meu dedo no espinho da roseira Me lembrei da sua boca, maravilhosa e vermelha Essa boca que eu beijei, hoje fere e me machuca Bate amor dentro do peito, tum, ai, que saudade maluca Bate amor dentro do peito, tum, ai, que saudade maluca Ai-ai-ai, tu-tu-tu, bate amor dentro do peito Ai-ai-ai, tu-tu-tu, machuca, mas é bom demais Ai-ai-ai, tu-tu-tu, bate amor dentro do peito Ai-ai-ai, tu-tu-tu, machuca, mas é bom demais Não posso comer maçã Nem o alvo do teu cheiro O teu beijo tem pecado Seu olhar é feio de seio O cheirinho do desejo vem Com o meu coração cutuca Sinto perfumida fruta Ai que saudade maluca Sinto perfumida fruta Ai que saudade maluca Ai 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 Bate a mão dentro do peixe Ai 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 Machuca mais é bom demais Ai 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 Bate a mão dentro do peixe Ai 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 Machuca mais é bom demais Ai 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 Bate a mão dentro do peixe Ai 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 Olha, gente, vocês estão provando realmente que são fãs de música cidadaneja, são fãs de João Paulo Daniel, porque, afinal de contas, começou a esquentar um pouquinho agora, não é ou não? Começou a esquentar? Vocês estão com pressa de voltar para casa hoje ou não? Não, porque a gente está sem pressa, sem compromisso, tranquilos, mas se vocês ficarem até raial dia, a gente fica cantando até raial dia. Combinado assim? Ô Claudio, está quentinho aí, está começando a esquentar, como que está a temperatura? Está melhor do que nunca, porque aqui junto com o calor do público, com esse apertozinho aqui, fica muito legal. Fica bom? Bom demais! Até parou de garobar um pouquinho agora, não parou? Parou, rapaz! Melhorou, né? São Pedro está provando que é sertanejo também, né? Exatamente! É, não é? Você está lá de quem, hein, Claudio? Tatiane! Tudo bem, meu amor? Adoro vocês! Vocês são super... Adoro! Eu adoro vocês! Obrigado! Obrigado, de coração! Você é de São Caetano mesmo ou de outra cidade vizinha? Eu sou de São João Clímaco! São João Clímaco aqui! Vem de abraço ao pessoal de São João Clímaco, tá ok? Vem de abraço! Você acompanha o João Paulo Daniel faz tempo ou não? Há algum tempo! Já há algum tempo? Isso! Você acha que a dupla já está velha já ou está beleza ainda? Tem muita... Muita lenha para queimar? Não, imagina, vocês estão lindos! De longe, né? É isso? Tem coisa, Daniel! E quanto mais velho fica, melhor fica! Quanto mais velho... Também tem coisa que eu vou falar para vocês! Fica melhor, né? Fica no escorrimento, menino! Cai e não levanta muito mais! E aqueles negócios que tem aqui que chama pé de galinha acaba virando granja! É verdade! Estava virando pé de galo! Mas pede uma música que você gosta do João Paulo Daniel, vamos lá! Hoje eu sei! Hoje eu sei? Boa música! Ajuda aí! Pode ajudar a gente! Vamos lá! E me olha com desejo! Boa música! 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 Tenho te esquecido tanto Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras vou caçar com Deus Hoje eu voltei pra casa E também já te encontrei Descobri que eu te amo Quanto eu viaja a ser Hoje eu sei Canta agora Enquanto aqui dentro o amor me dê fora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu vou O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade É aqui que mora a felicidade É aqui que mora a felicidade Bucacuzinhos Vê se deixa afinar, violão, então Oi Aí, tá melhor? Você que entende afinação, tá legal? Rapaz Legal, melhorou? Quase bom, hein Tá bom, né? Ô, Cláudio, sabe que tem gente de Brotas aqui nessa noite? Eu vi mesmo, rapaz Eu tô enxergando a Silvana aqui, que é uma das maiores fãs que a gente tem Na cidade de Brotas, nossa terra natal O que você tá fazendo aqui, Silvana? Tá passeando? Você tá morando aqui agora? Dois anos Sério? Olha só Eu não sabia disso, rapaz Por isso que eu não via mais ela em Brotas Por isso que ela sumiu, né? Obrigado, Silvana Obrigado mesmo, tá? De coração Ela tem tudo do João Paulo Daniel, Cláudio Exatamente Ela tem até uma cueca gravada, assim, o nome do João Paulo na casa dela Eu sei disso É verdade, brincadeira É uma de borboletinha, né? A única que eu tinha Classificada, mandou classificar, Cláudio Brincadeira Cláudio Oi Você quer trocar com a gente? Você vem aqui e nós damos aí De jeito nenhum, cara Ah, não Não é a troca legal? Troco, não Você tá ao lado de quem? Eu tô ao lado da Renata Tá fugindo um pouquinho hoje, hein? Tudo bem, Renata? Tudo bem, e você? Melhor agora, falando com você, né? Ô, Renata, você é daqui mesmo? São José do Rio Pardo São José do Rio Pardo Que legal, tá passeando aqui? Estou Vim pessoalmente no seu show Que legal, hein? Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Faz uma pergunta pro João Paulo Uma pergunta que você queria Gostaria de saber Alguma coisa que você gostaria de saber Vamos lá O que eu pergunto? Pode perguntar a cor Não tem problema assim Como é que é, João Paulo? A moça escrita aqui embaixo A cor da cueca Pode perguntar Que cor que é a sua cueca Que você está, João Paulo? Deixa eu ver Rapaz Ai, não sei não, hein? Se eu falar uma coisa pra você Você não vai acreditar Só contar pra você Que ele tá sem cueca Estou sem cueca Rapaz, eu vi um negócio preto aí O que que é? Tá tudo à vontade aqui, Claudio Tá Livro pra voar Pede uma música, João Paulo Darião Alguém 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 Boa medida Vamos ajudar a gente, tá bom? Alguém Eu preciso ter alguém 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 Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Alguém Que me queira Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia Alguém Alguém Me fez chorar Mas eu não Sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro Quero amar Quero amar Sem pensar Que um dia Alguém Alguém Me fez chorar Matou Meu sentimento Mais só Quero amar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro O amor O amor O amor O amor O amor Oi Antes da gente fazer O último pedido O último pedido Antes da gente fazer O último pedido Queria fazer uma pergunta Pois não Alguém aí do seu lado Sabe narrar algum versinho De rodeio Eu acho que sim Quem sabe o versinho Já que a gente está aqui Numa super perto Vamos lá então Como que é o nome do garoto aí Como que é o seu nome Jair Jair Narra um versinho Vamos ver Pra você ou não 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 Tanto faz Tanto faz Vai assim de rodeio Vamos lá Vou narrar pra minha namorada Então Isso aí Aô morena Dos olhos Cor de viludo Dinheiro Seu pai Não tem mais Seus olhos Comprar tudo Aê meu O que que a gente vai falar agora Nós estamos aqui com a Rosana Tudo bem Rosana Tudo Tá com o namorado Com o noivo Com o namorado Não é noivo ainda Ainda não Mas tá por perto já Já mora junto Ainda não 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 mora junto ainda Ainda não Então Vai demorar um pouquinho ainda Ele pelo jeito Tá com pressa O rapaz Tá com uma pressa aqui Que eu não sei O que que porquê Você gosta do João Paulo Daniel Adoro Agora a gente comprometeu você Se falar que não gosta Agora também fica até chato Não Não adoro Eu amo Obrigado Pede uma música então E aproveita a oportunidade Dedica pro noivo Ou melhor pro namorado E pra todos que estão presentes Vamos lá Fogo de amor Fogo de amor? É por isso que ele quer ir embora logo Vamos ver com a mãozinha aí Vamos ver Ela arrepia meu amor Quando olha pra mim Eu mando a mil por hora Eu estou afim E abrir as portas pra ela Prove o meu coração Deixar meu corpo no seu Descobrir a paixão Ela deixa-me bonita E tem pouco de amor Quero provar o seu bem Sentir seu calor Não dá mais pra segurar Esse desejo em mim A ela vou me pegar Quando a dor é de dentro pra fora A gente tem que assumir A gente ama se rola E não tá nem aí Quando a dor é de dentro pra fora A gente tem que assumir A gente ama se rola E não tá nem aí A ela vou me pegar Não dá mais pra segurar A ela vou me pegar Não dá mais pra segurar Valeu, Claudio Prestem bem atenção Se alguém encontrar uma loira Portando um carro branco por aí Dá um toque E manda pra nos esperar demais Procurando essa mulher Se não encontrar a loira Vamos mandar a morena Não dá mais Sim, o Brasil Alô, Brasil Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Foi o dia mais feliz E me pedi Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela assumir Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção No carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem a absolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Vai ter que viver com isso O meu carro não tem placas Não tem placas E vai ter que viver Tem placas Mas vou lhe dar um canto Não tem placas E vai ter que viver com isso Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro Em criança eu aprendi a prender o gado leiteiro Um dia de manhãzinha, vejam só que desespero Tinha um bezerro doente e a ordem do fazendeiro Bate logo esse animal e desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar, poderá contaminar Oh meu rebanho Eu notei que o meu avô ficou bastante abatido Por ter que sacrificar o animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos, eu entendi seu pedido Pus o bichinho nos braços, levei pra casa escondido Com ervas e bendimentos, seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava e o leite que o patrão dava Como ele era ativo e tido Quando o fazendeiro soube e chamou o meu avôzinho Disse você foi teimoso não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda amanhã logo cedinho Aqui no feio eu vou como uma chaga de espinhos Mas há sempre alguém no mundo que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício o vovô arrumou serviço Ali num sítio vizinho Em pouco tempo o bezerro já era um boi herado Bonito, forte, troncudo, mansinho e muito ensinado Automóvel do atoleiro ele tirava os punhados Por isso na redondeza ficou bastante afamado Até que um dia a noitinha um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu no morro Seu filho estava apreensado O carro da ribanceira O boi conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai disse a soluçar Qualquer que seja a quantia Esse boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou lhe explicar A bondade do vovô Veio seu filho salvar Esse nelore valente Ao bezerrinho doente Que o senhor mandou matar Eu fiz a maior promessa Pras bandas do Rio da Morte Com outro caminhão dele Traquejado no transporte Fui buscar uma vacada Para um criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de pote O mestizo era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os dábios de cia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse foi E tirar a valentia E tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que darei com alegria É ruim, hein? Música 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 que eu te ensino a me querer, já faz tempo que eu te quero e como quero, dividir a minha vida com você, muda e faz de mim a sua casa, me abraça e me deixa te abraçar, quando for escuridão e tempestade, meu amor por ser amor, vai te ajudar, falo não porque sou eu, mas amor igual ao meu, você não vai encontrar, toda hora, dia e mês, desde a primeira vez, eu só faço te adorar, tem uma música que a gente tava brincando todo dia na viagem, que eu amo de paixão essa música aqui, tá tocando demais no rádio, você deve conhecer. Você apareceu do nada, e você mexeu demais comigo, não quero ser só mais um amigo, você nunca me viu sozinho, e você nunca me ouviu chorar, não dá pra imaginar quanto é pra dizer adeus, pra dizer jamais, é cedo, vontade demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais, as vezes fico assim, pensando, essa distância é tão ruim, porque você não é pra mim, eu já me viu clamar, eu já me viu clamar, sozinho, eu já tentei, eu quis chamar, não dá pra imaginar, quando é cedo ou tarde demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais, é cedo ou tarde demais, andez nada demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais, mas... Essa música é minha cara! E ainda dizem que as mulheres não tem o dom de fazer nós homens chorar, né? Pura mentira isso aí! Acabou, você pra lá e eu pra cá Acabou, chutei o paladar Que eu parei com esse amor Acabou, você pra lá e eu pra cá Acabou, chutei o paladar Que eu parei com esse amor Pare, você não pense em mim Só eu que vou atrás em mim O verdadeiro amor não faz assim Pare, você não pense em mim Só eu que vou atrás em mim O verdadeiro amor não faz assim Acabou, você pra lá e eu pra cá Acabou, chutei o paladar Que eu parei com esse amor Pare, acabou Acabou, você pra lá e eu pra cá Acabou, chutei o paladar Que eu parei com esse amor Pare, não deu, não aguentei Chorei demais É ruim, hein? Você nunca vai amar ninguém Pare, não deu, não aguentei Chorei demais É ruim, hein? Você nunca vai amar ninguém Acabou, você pra lá e eu pra cá Acabou, chutei o paladar Eu pare, eu parei com esse amor Pare, acabou Acabou, você pra lá e eu pra cá Acabou, chutei o paladar Acabou, chutei o paladar Acabou, chutei o paladar Eu parei com esse amor Pare, não deu, não aguentei Só eu que vou atrás em mim O verdadeiro amor não faz assim Pare, pare, não deu, não aguentei Chorei demais É ruim, hein? Você nunca vai amar ninguém Pare, pare, você não fez sem mim Só eu que vou atrás em mim O verdadeiro amor não faz assim Pare, pare, não deu, não aguentei Chorei demais É ruim, hein? Você nunca vai amar ninguém Acabou Valeu Mas eu pergunto pra vocês, vocês gostam de reggae aí ou não? Gostam mesmo ou não gostam? Segura a mão então aí, vamos lá A mãozinha vai lá e pra cá, vamos ver Se você quer namorar, já estou apaixonado Se você quer me evitar, nunca deixe do meu lado Se você pensa em casar, eu sou um cara complicado Mas se você procura só prazer, fazer amor não é pecado Se você só quer transar, tudo bem, eu tô sozinho Se o meu coração gostar Se o meu coração gostar, de você só um pouquinho A gente pode se amarrar, e até ficar juntinho Pode ser que vira uma paixão A nossa troca de carinho Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor O meu beijo no seu peito Louco de desejo Louco de desejo Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor O meu beijo no seu peito Louco de desejo Louco de desejo Eu vou deixar um coração Rupi 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 Se você pensa em casar, eu sou um cara complicado Mas se você procura só prazer, fazer amor não é pecado Se você só quer transar, tudo bem eu tô sozinho Se o meu coração gostar de você só um pouquinho A gente pode se amar e até ficar juntinho Pode ser que vire uma paixão, a nossa troca de carinho Se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar, de amor Como um beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo Se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar, de amor Como um beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo Mas se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar, de amor Como um beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo Se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar, amor Pôr meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo Pôr meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo Pôr meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo Mas se você só quer brincar, eu vou de amor Pôr meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, meu amor Como um beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga, sorri Eu já conheço o seu jeito Nosso romance é antigo Basta olhar nos olhos e eu já sei Por que, o que e como Você quer Com qual carícia vou Te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez Eu quero mais E corpo de ciúme Sempre vem Mas no primeiro beijo Já passou Se eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar No segundo amor Eu já caí no mundo E deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo E nada nesse mundo Vale mais do que você Eu quero mais Porque eu quero e como Você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez E como na primeira vez Eu quero mais Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar Rolar e descansar No segundo amor Eu já caí no mundo E deixei iludir E tanta coisa errada E tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Vale mais do que você Trazi Eu já caí no mundo Me deixei Me deixei iludir Me deixei iludir E tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Vale mais do que você Trazi Eu já não me engano João Paulo Tem um menino ali Ali embaixo Se você quiser Ela limpa Sua bunda aí Que sujou Sua calça Cê é bom no chão Tem uma menina Que está se sujeitando O que foi? Sujou aqui? Sujou a bundinha Não Sujou? Está meio molhado O chão Rapaz Gelou aí também Não Porque aqui eu não sei Rapaz gelou Eu estou até lá em casa O trem está gelado Um tanto O que que Deus me livre É bom para quem tem Uma roida Refresca tudo Nós recebemos uma música Que a gente considera Muito especial E é lógico Ao mesmo tempo Dizer através da sua letra O quanto nós somos Apaixonados por vocês Sem demagogia O que é um O que é um Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma velha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Pegar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o fogo que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o rinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo e te adoro com beijo Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Eu estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair com você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Até as mãos assim ó Oh, ai, oh, oh Oh, ai, oh Oh, hay, oh Uh, ah, a, oh Oh, oh Dá pra ficar apaixonado com essa música, né? Fazer uma perguntinha, todo mundo já encontrou essa estrela perdida aí ou não? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me fez, basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais, é mais difícil o tempo faz Uma noite pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida A CIDADE NO BRASIL Mente que eu finge que acredito no seu coração Ponto uma mentira pra minha paixão, diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me fez, basta seu sorriso pra me ver feliz Só um sonho e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais, é mais difícil o tempo faz Uma noite pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida Mente que eu sou um sonho e nada mais, é mais difícil o tempo faz Bem forte agora Só vejo nada a mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada a mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Meu bem meu coração Que desejo é de empoder a gente nesse agarracar Nesse amigo que é bem mais do que prazer O nosso amor é uma chama, é uma brasa Que não se apague quanto a gente se querer Meu bem meu coração Está perdido, fiz Eu não consigo mais quanto a gente nesse agarracar Nesse amigo que é bem mais do que prazer O nosso amor é uma chama, é uma brasa Que não se apague quanto a gente se querer Meu bem meu coração Está perdido, fiz Meu bem meu coração Pedindo, fiz Tô vindo à toa em São Caetano Estou feliz Meu bem meu coração Está pedindo, fiz Tô vindo à toa em São Caetano Eu tô feliz Tô vindo à toa em São Caetano Tô vindo à toa em São Caetano Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Ela me agarra no chamego tão gostoso Meu corpo pega fogo É demais essa mulher Chora a sampona Eu ali lutado nela a noite inteira É isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Vem alto Vamos lá Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão De novo Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei 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 É isso que ela quer É isso que ela quer É isso que ela quer Eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo Num cantinho Escova e trinho, mas a vara bem baixinho Seu desejo de mulher, sua finança Tudo só bate com a mela, sonado que amado nela E é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei No seu coração, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarado nessa paixão Uou! Tais Samponeiro gostou desse pedaço de novo, vamos lá Vamos lá Uou! Apresentar pra vocês essa banda maravilhosa Começar aqui na bateria Queria o carinho, uma salva de palmas Pro Sérgio! Do outro lado de cá, lá na percussão, lá atrás Eu também apresento o Claudinho Saque senor, saque exalto Garotinho Richard Aqui no vocal, a loira e a morena, suas Valéria Trompete vocal, garotinho, Noel Do outro ladinho aqui nos teclados, João Kleber Teclados e acordeão Edson Urbano Aqui na guitarra, perto, Maia No contrabaixo, o Chapa E do outro ladinho aqui também na guitarra, Martina Queria uma salva de palmas pros nossos bailarinos Coreografia da Lígia Queria ver todo mundo com o chapéu pra cima Com as mãos pra cima Tudo que vai vir pra cima Vai ficar bonito Olha aí, São Caetano Fiz demais Eu me amarrei, eu me amarrei Do quê? Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão De novo Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Valeu, São Caetano Valeu, pessoal Um beijo Um beijo pra todos vocês Vamos lá Tchau Ele se distraía pescando, né? Ele adorava pescar Então sempre que ele tinha o tempo Ele sentava ali Adorava pescar ali? É, era um sossego pra ele, né? E de repente ele também já pensava numa música Numa letra, numa composição É, semana, umas duas semanas atrás Veio um amigo dele aí, José Vitor Que fez a música mini saia Eles estavam, né? Escrevendo música, inclusive Ele foi pra fazenda Daqui pra lá eles Bolaram uma música Andando pra fazenda E vieram embora correndo Pra acabar de escrever a música Inclusive foi ele que fez Esse cobertinho aí Pra ele poder sentar e Ficar pescando É, ele mesmo que construiu isso Ok Lágua é esse aqui? É isso aqui Aqui que ele lisinha Tem as varas aqui em cima Deixava tudo no jeito, hein? Quer dizer, essas varinhas aqui Ó, varas bem simples Isso Mas com um bom pescador Como ele Com um bom pescador Qualquer varinha tá boa, né? É E como é que é o lazer aqui? É, ele sentava aqui, né? Daqui ele ficava pescando Relaxando Curtindo um pouco, né? Dos momentos que ele tinha pra curtir aí, né? E sempre na estrada, correndo, né? É, fazendo show, né? No Brasil inteiro, né? Quer dizer, sentado nesse banquinho aqui? Aqui Com a varinha dele, sozinho Tranquilidade Pra esse visual todo aí? Esse visual todo Onde ele relaxava, hein? O que eu tinha um pouco A vida dele Esses peixes aí, tilápia, carpa Ou o João Paulo que colocou? Foi, foi ele mesmo que colocou E vim a curtir aí depois E esse gado aí no fundo? Isso aí é um confinamento E era um sonho dele também, né? Que vim pobre vencendo na vida Que tava aí Comecei o primeiro confinamento Quantas cabecinhas ali? Tem 31 cabeças aí Mas isso aí era o começo, né? De um sonho E ele tava vendo que dava certo E... De tentar fazer um... Aumentar isso daí E tinha um boizinho Uma vaquinha predileta aí? Tem Tem uma vaquinha aí Que ele adorava muito A mansinha, né? Vamos ver a mansinha? Vamos lá A mansinha Ele vinha, ele sentava em cima dela, né? Ficava se pregando, né? Ela sempre desse jeito, assim, com ele Eu gostava muito dela O que é que o João Paulo Iria fazer Da chácara Jéssica? O que que isso aqui ia ser pra ele? Era O mundo dele, né? Porque a casa dele seria aqui Entendeu? Porque ele chegava de viagem Então, quando ele tava na cidade Então, quando a casa dele estivesse aqui Então, ele ia estar por dentro das coisas dele Porque era difícil ele ver as coisas dele Era difícil ele ir pra fazenda Mesmo aqui na chácara Porque era, né? Sempre uma cidade, na outra viajando Então, quando ele chegasse de viagem Ele estaria dentro da casa dele Dentro da chácara dele Que era tudo pra ele O sonho dele Estava aqui Fazendo as coisas que ele gosta Com a mulher e com a filha Que era a vida dele, né? A Rose e a Jéssica, né? Ele era uma pessoa muito iluminada Com certeza, gente Se a gente olhar pro céu Tá lá uma estrela brilhando Ela diz que é cedo pra se amarrar E perde mais um tempo Diz que cura enquanto só quer namorar Não pensa em casamento Eu já não aguento mais ficar Se a gente agarra, agarra no botão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Ela só quer viver no supo Tô brincando louco Tô brincando louco Ela só quer viver no supo Tô brincando louco Tô brincando louco Tô brincando louco O bico supertrado sai o cara por aí E entro na caixa E entro na caixa Eu bebo a noite inteira Fico sem dormir Mas a paixão não passa Eu já não aguento mais ficar Se a gente agarra, agarra no botão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Ela só quer viver no supo Tô brincando louco Tô brincando louco Ela só quer viver no supo Tô brincando louco Tô brincando louco E as palmas aí, vamos ver Ela disse que é cedo pra se amarrar Se me perde mais um tempo Eu já não aguento mais ficar Tô brincando louco Ela só quer viver no supo Ela só quer viver no supo Tô brincando louco Tô brincando louco Tô brincando louco Ela só quer viver no supo Tô brincando louco Tô brincando louco Tô brincando louco ''Tô ficando louco.'" Ela só quer viver do suporto. Tô ficando louco, tô ficando louco. Ela só quer viver do suporto. Tô ficando louco, tô ficando louco. Ela só quer viver do suporto. Tô ficando louco, tô ficando louco. Oi, João Paulo e Daniel! Satisfação? Tá bonito. Você tá bom? Rapaz! Olha a elegância dos dois, olha a elegância. Tô com calor, rapaz. Hoje eu tô zebrado. Tô tão zebrado que tá dando 10 no Ibope aí. Eles vão receber aqui no Especial Sertanejo o que todo artista aqui é a Copa do Mundo do artista, né? É a consagração maior do artista. É o disco de Platina! João Paulo e Daniel, olha aí, ó. Vem aqui, Vani! Vem aqui, Vani! Vem, Vani! Vem aqui, Vani! Vem aqui, Vani! Vani é a nossa gravadora. A Silvinha mostrando aí o disco. Obrigado. Oi, Vani, vem aqui. Você faz parte. Cadê o Hamilton? Cadê o Hamilton? Esse disco a gente dedica a vocês, que são fãs de João Paulo e Daniel. Nosso empresário Hamilton, que tá presente com a gente. A nossa família. A gravadora, a Ivani, que trabalha tanto ali. Ao Manoelzinho, grande abraço ao Manoelzinho. Manoelzinho, Manoelzinho, produtor. Pô, obrigado. Vocês que nos deram esse presente, com certeza. E essa música, essa música que eles vão cantar agora, é a música que deu o disco de Platina. Ó o Hamilton, vem aqui, Hamilton. Vem aqui, Hamilton, vem aqui. É, Hamilton! A sala de palmas pro Hamilton. Grande empresário. Que legal, hein? Grande centroavante. Marcelo, é o maior prazer a gente entregar esse prêmio pro João Paulo e Daniel aqui. Porque aqui, foi aonde João Paulo e Daniel começou. Essa música que eles vão cantar agora, é a música que deu o título, que deu o disco de Platina. A dupla João Paulo e Daniel! Aqueça-me seu corpo, amor. Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu vai nascer Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai como vou viver assim Diz antes de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me adote Por favor Eu só quero Seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma Paixão O que eu fiz Pra você Não me deixe assim Eu não Não posso aceitar No fim Glória Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração E o seu coração Necessitarei O porquê O porquê de nós Eu e você Você e eu Você e eu E ninguém mais Eu só Quero seu amor No meu coração Meu amor Meu amor É mais que uma Paixão O que eu fiz O que eu fiz Pra amar Pra amar você Amor, amor Eu não Eu não quero ver Você Você parte E aquela porta Se fechar Eu só Quero Seu amor No meu coração No meu coração Meu amor É mais que uma Paixão O que eu fiz Pra você Não Não me deixe assim Eu não posso Aceitar O fim O que eu vou Sejam Eu Sejam Eu Ele Eu 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 Oh, 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 oh Daniel! Olha que Deus proteja todos vocês, obrigado por esse carinho E que Deus continue nos dando forças suficientes Pra conseguir prosseguir nessa carreira que a gente ama de paixão Que a gente pediu a Deus, tá? Obrigado mesmo, obrigado por esse presente Um beijo pra nos emocionar como sempre Bem, são agora 23 horas e 41 minutos Em São Paulo, tô aqui pra dizer que é meia noite O cartão Fininvest especial Com esse cartão você pode fazer saques nas lojas Fininvest Ou em qualquer banco 24 horas em todo o Brasil Pra quem mora em São Paulo, por exemplo, a Fininvest tem o Fininvest Metrô São lojas nos postos avançados de atendimento das principais estações do metrô de São Paulo Quer saber mais detalhes? Minha querida Débora, vamos falar pra galera aqui o telefone da Fininvest Vamos lá É 0800 16 14 14 Repetindo 0800 16 14 14 Quem disse que não dá, caçula? Quem disse que não dá, a Fininvest não dá Quem disse que não dá, a Fininvest não dá Oh louco, agora foi brincadeira com o encerramento e tudo Pra você, Gabriela, Antônia, Lineu, Celina, Fernando, Machado Quem mais? O Saulo, Lucas, Oliveira de Juiz de Fora O inoxidável, Nelsinho Mota O Domingão traz Para o seu domingo mais feliz Imagens incríveis Se o seu filho não pode brincar por causa de prisão de ventre Tem agora o supositório Taco de Ouro Esse patinador vestido de garçom vai ter um encontro romântico Ele marcou um encontro no meio do salão Cheio de romance, de leveza, a sensibilidade Aí Esse é um vídeo cacetado pra galera, olha aí Tem aquele ditado, né? Quem fala o que não quer, ouve o que não quer E o Tom fala, ouve o que não quer, acaba falando o que quer também Todo cachorro, por exemplo, tem raiva quando o dono é fofoqueiro Saiba por quê Olha aí Deixa eu sair com o cachorro da vizinha Para de meter essa língua Onde você não é chamado Seu linguarudo Olha aí, foto da idade da pedra, olha aí Álbum de família Só vê o que é pedra lascada, é agora Porra, bicho Tá, vai a mãe E agora? Tô bugando rala beiço Olha o tamanho do biquíni dela, olha lá Rala beiço Porra, bicho Oh, louco E agora faltando dois minutos pras oito Uma homenagem minha amiga Olha lá, olha aí Olha o desempenho do seu marido Nesses últimos anos de casamento É o samba Devagar, devagarinho Olha aí É devagar, é devagar Bacra de pó de mico Perereca da vizinha Gol de placa Terremoto na fazenda É devagar, é devagar Olha o terremoto Terremoto na fazenda Tá mexendo o cavalo ou tá mexendo em cima? Dando um nó nas cadeiras É devagar Guga, o tenista voador É devagar, é devagarinho É devagar, é devagar O drible da vaca Eu conheci um Batizado do canhão A ponte tiradentes Rodeio de bicicleta É devagar, é devagar Se a canoa não virar É devagar, é devagar O charme demolidor Passageiro clandestino Sobrecarga na charrete Infância de Caim e Abel Vindo, olha aí Capoeira no gileno Adeus mundo curiel Vou embora com o tatuí O drama do boraxeiro Entrando em sola E o recado final Tudo que o pai não deve fazer É devagar, é devagar Tudo que o pai não deve fazer No oferecimento da Fininvest Você curtiu as videocassetadas E agradecendo a galera de Santa Catarina E agradecendo a galera de Santa Catarina Canelinha A galera do Rio Comendador Soares do Iguaçu Santa Amélia Pista Alegre Alcântara e Ueima A galera das Minas Gerais Uma Agradecendo a sua audiência A sua paciência Domingo que vem tem mais Agora vem aí no Domingão da Globo Carla Vilhelha O maior sorriso do Brasil E Pedro Bial O maior coleção de ternos e gravatas Da América Latina E ainda Cid Moreira Com mais uma edição do Fantástico Até domingo que vem galera Fantástico Oferecimento Para ti Um carro a cada dia da semana Boa noite Fantástico Oferecimento Para ti Um carro a cada dia da semana Boa noite Domingo 17 de agosto Está começando Fantástico E a pergunta é Quantas vidas tem um homem? Uma pesquisa diz que até Jesus Cristo ensinava que todo mundo vive de novo Jesus disse Elias virá e restaurará todas as coisas Os fãs de Elvis Presley respondem Um rei não morre Direto de Memphis O show pelos 20 anos da morte do rei do rock Um salto para o sucesso Quem é a ucraniana que se transformou numa das mulheres mais desejadas do mundo? Sex, sex, sex everywhere Um mercado macabro e clandestino Crânios, dentes, vende-se tudo quanto é osso nos cemitérios do Rio Os dois crânios eu posso fazer pessoa por cem Tem gente que tem medo de gente Como a ciência vem tratando os casos mais impressionantes de fobia De repente Não podia mais me mover Porque entrei em pânico E a vida ao vivo Luiz Fernando Guimarães Pedro Cardoso E o desafio do vestibular Vocês vão se arrepender de ter nascido Boa noite Uma ex-professora primária Mãe de quatro filhos E mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal É responsável por uma decisão Que deixou muita gente indignada essa semana A juíza Sandra de Santos Melo Perdeu o sossego quando sentenciou Os jovens de Brasília Que botaram fogo no índio Pataxó Apesar de selvagens Não queriam matar Galdino Jesus dos Santos Antes pediu justiça Que ele era um menino bom Que não podia ligar a ninguém Eu tenho quatro filhos Eu imagino o que seja você ter um filho morto A mãe Sandra de Santos Melo 50 anos Vestiu mais uma vez a toga de juíza Nesta semana Para julgar o destino dos assassinos Do filho de Juvenal Pataxó Foi talvez a mais polêmica decisão De seus 12 anos de juíza Galdino Pataxó veio a Brasília Para receber as homenagens no dia do índio À noite não conseguiu voltar à pensão E resolveu dormir aqui Nesse ponto de ônibus Cinco jovens de classe média Circulavam de carro pela cidade Na madrugada Buscando algo para preencher o tédio Viram Galdino Foram comprar dois litros de álcool Jogaram um litro sobre o índio E tocaram coco O Pataxó morreu no hospital Por causa das queimaduras Outro jovem anotou a placa do carro E eles foram descobertos Eram Max Rogério Alves Enteado de um ex-ministro Do Tribunal Superior Eleitoral Antônio Novelli Vila Nova Filho de um juiz federal Eron Chaves de Oliveira Filho de um coronel PM reformado E Tomás Nader Oliveira Filho de um casal de funcionários públicos Todos com 19 anos O único menor É um irmão de Tomás Com 16 anos A vara da infância e adolescência Já decidiu que ele vai ter que ficar Três anos Num centro de recuperação Os quatro maiores de idade Aguardam julgamento Numa cela especial Do presídio da Papuda Em Brasília Eles foram enquadrados Em crime doloso contra a vida Que vai a júri popular Aí o processo foi remetido A juíza Sandra Que já presidiu Mais de 400 julgamentos No tribunal do júri Na noite de sexta-feira Dia 8 Ela fez a sentença em casa Trabalhando no computador Até altas horas Escreveu que A conduta dos jovens Deixou a todos indignados E que pretendiam fazer Uma brincadeira selvagem Depois Argumentou que a emoção E a indignação Não podem afastar a razão E que os réus Devem ser julgados E punidos Unicamente pelo crime cometido Segundo ela Eles pretendiam Ferir a vítima Mas não matá-la Então Desclassificou o crime De homicídio doloso Para culposo Com lesões corporais Dolosas Na segunda-feira Anunciou a decisão Que livra os acusados Do júri popular E de uma pena máxima De 34 anos Passando o julgamento Para o juiz Da vara criminal E a pena máxima Para 12 anos Quando ela voltou Para casa Segunda-feira à noite Já ouviu a primeira crítica A do caçula Eduardo De 12 anos Que cobrou dela Uma posição mais dura Contra os assassinos Do índio A partir dali Para não se influenciar No exame do recurso Se afastou do rádio Dos jornais E da televisão Só ligou a televisão Para torcer pelo cruzeiro Na taça libertadores Mas percebia Que além de ter contrariado A torcida de casa Do filho Estava também Contrariando A torcida das ruas Quando mocinha Já enfrentava desafios Nos morros cariocas Do Salgueiro E da Mangueira Foi professora primária Na faculdade nacional De direito Passou o curso Tirando o primeiro lugar E namorava O hoje ministro Do supremo Marco Aurélio Melo Com quem está casada Há 25 anos Eu sou pessoa muito E falo muito E falo o que eu acho Na hora que eu acho Essa coisa toda Como juíza E desembargadora Substituta Passaram por ela Casos rumorosos Como o assassínio Do jornalista Mário Eugênio Por policiais Que foram condenados Ou o caso Marquinhos Velasco Espancado até a morte Por jovens praticantes De lutas marciais Os jovens Foram condenados E a juíza chorou Marco Aurélio Foi selvagemmente Espancado até a morte E que tudo isso Ocorreu por vingança E que o grupo Se aproveitou De sua queda Quando em fuga Para massacrá-lo Numa conversa De três horas Ela contou Que já havia tomado Uma decisão semelhante No caso de um pai Que matou a filha De quatro anos Ao espancá-la A juíza considerou Que o pai Queria ferir a filha Mas não matá-la Às vezes A sociedade Não entende Às vezes Nós julgamos Um fato Às vezes Nós julgamos Uma coisa formal Ela diz que também Ficou chocada Com a morte do Pataxó Mas pergunta Se não teria sido Mais fácil Ficar ao lado Da opinião pública Diz que não é hipócrita Que não poderia Violentar sua consciência Que os jovens Não tinham intenção De matar Que devem ser punidos Pela crueldade cometida Mas não queriam a morte A imagem de Nossa Senhora Que está no gabinete Da juíza Foi presente Da promotora Maria José Que amanhã Entra com recurso Contra a desclassificação Do crime A juíza Sandra Promete reconsiderar Sua decisão Se fatos novos A convencerem Eu vejo o desespero Das mães É uma coisa horrorosa Agora eu me ponho No lugar De quem teve o filho morto E não posso Nem imaginar Não posso imaginar Você conhece a história E acabou de saber Por que a juíza Decidiu abrandar A acusação Os rapazes de Brasília A decisão é polêmica E nós queremos saber A sua opinião Você acha que os rapazes Queriam apenas fazer Uma brincadeira selvagem Com o índio pataxó Se você acha que sim Diz que 0800 70 90 80 Mas se você acha que não Que eles tinham mesmo A intenção de matar o índio Diz que 0800 70 90 81 A ligação é gratuita Daqui a pouco A gente confere o resultado Provocador Sensual Talentoso Decadente Tudo isso você já ouviu Quando o assunto é Elvis Presley Mas hoje 20 anos depois Da morte dele Milhares de pessoas Estão em Memphis A cidade onde Elvis viveu Para essa gente O rei do rock Ainda está vivo Ontem 20 anos depois de morto Elvis apareceu em Memphis Graças ao milagre da tecnologia Ele ressuscitou o jovem Bonitão Cheio de energia A computação gráfica Fez Elvis cantar ao vivo Com a sinfônica de Memphis Acompanhado dos mesmos Companheiros dos velhos tempos Nos aplausos do presente A lembrança do passado Elvis representava a rebeldia de uma geração Nos requebros descaradamente sensuais E na música barulhenta Que os pais detestavam Os jovens encontraram a própria voz Tudo começou 44 anos atrás Neste modesto estúdio de gravação Num bairro negro de Memphis Num dia quente de agosto de 1953 Um caminhoneiro de 22 anos Veio aqui ao Sun Studio Para gravar um disco de presente de aniversário Para a mãe dele Ele pagou 4 dólares por um disco como esse Mas acabou contratado pelo dono do estúdio O caminhoneiro se chamava Elvis Aaron Presley A música era esta Mas foi com That's Alright Mama Que o caminhoneiro começou a virar ídolo O que ninguém conseguia entender Era como um garoto branco Conseguia cantar Se sacudir E ter o mesmo magnetismo sexual dos negros A explicação está nesta rua de Memphis Estado do Tennessee O adolescente Elvis Presley Gostava de vir para cá E ficar observando o jeito O estilo E a ginga dos músicos negros Que tocavam aqui na Bella Street Ele chegou até a comprar roupas Nas mesmas lojas Onde se vestiam os músicos negros O rock and roll era o descendente direto Da mistura de hack time Do jazz E dos blues Do som criado pelos negros Do sul dos Estados Unidos A identificação de Elvis com os negros Não era só musical Elvis nasceu nesta casa miserável Em janeiro de 35 Na cidadezinha de Tupelo Estado do Texas O irmão gêmeo Jesse Presley Morreu ao nascer Quando Elvis tinha 13 anos Os pais Gladys e Vernon Presley Se mudaram para Memphis Em busca de uma vida melhor Em 56 A revolução musical de Elvis estourou Com o sucesso Dei o dinheiro A primeira coisa que Elvis fez Foi comprar Graceland Em 57 Custou 100 mil dólares Uma fortuna na época A casa onde Elvis morou Durante 20 anos Se transformou Numa das maiores Atrações turísticas Dos Estados Unidos São 750 mil visitantes por ano Para os fãs de Elvis É uma romaria Parecida com a que os católicos Fazem em Roma A mansão continua tal como era no passado Mas também tem cara de museu Com as roupas Os troféus E os objetos favoritos do rei Ao lado da piscina A grande atração Como acontecia com os reis do passado Elvis está enterrado no quintal Do seu próprio palácio Ao lado da mãe Do pai E da avó Na memória dos fãs Elvis continua vivo Como o rapaz cheio de sonhos Que abriu o coração da América E do mundo Para a música dos negros Dos pobres E dos rebeldes Daqui a pouco A paixão dos fãs Cada vez mais viva Aqui e no resto do mundo Inclusive no Brasil Vândalos invadem a igreja da Candelária No centro do rio Para pichar paredes E imagens de anjos A igreja da Candelária Foi construída no século XVII Está sendo reformada Para receber a visita Do Papa João Paulo II Em outubro O ataque dos vândalos Aconteceu de madrugada Os três pichadores Escalaram 35 metros Utilizando os andaimes Que foram armados Para a limpeza Da fachada da igreja Entraram pela torre E segundo a guarda municipal Permaneceram lá dentro Por mais de seis horas Os pichadores Quebraram os vidros Das janelas laterais E caminharam Por uma marquise estreita No interior da igreja Conseguiram O que parecia impossível Doze pichações A poucos metros do teto Na parede em cima do altar E nas imagens Dos anjos querubins Esculpidos com mármore de Carrara O mais valioso que existe Duas latas de spray Foram jogadas no chão O fato revela Uma grave Deformação moral Que atinge O mais elementar Bom senso Fere Os sentimentos artísticos Fere os sentimentos religiosos Aventura na noite Cachoeiras de lavas Daqui a pouco Aqui no Fantástico Oferecimento Para de um carro A cada dia da semana Nesta terça nobre Você vai ver muita neve Muito chocolate Muita gente com as roupas horríveis Regina Cazé Descobrindo os segredos Dos brasileiros Que passam as férias Numa fria Esse aqui é o esquibumba O esporte mais praticado Pelos brasileiros Que não sabem esquiar Brasil Legal Nesta terça nobre Quem tem logo Tem tudo Como e quando doar sangue A gente só lembra de doar sangue Quando tem um parente Ou um amigo precisando Mas os hospitais vivem Cheios de pessoas Dependendo de sangue Para viver E é tão simples doar sangue Basta estar em boas condições de saúde Pesar mais de 50 quilos E ter entre 18 e 60 anos O sangue doado É rapidamente reposto Pelo organismo Dois sangue Pelo menos duas vezes por ano Procure um banco de sangue Ministério da Saúde Brasil em ação Há dois mil e quinhentos anos Na Grécia Antiga Nasceu Hermes Filho de Zeus De quem Hermes ganhou asas E passou a ser o Deus do vento Da velocidade E da liberdade Na Grécia Nasceu seu desejo Pela velocidade Nós só acrescentamos As cilindradas Aí o vendedor me perguntou Se eu queria uma Brastemp Ou outra marca Que estava em promoção É claro que eu quis outra marca Não é pra mim É pro meu sobrinho Que vai casar Eu vou dar uma lava-louça Que é assim uma Brastemp Por quê? Depois o casamento Hoje em dia Não é assim uma Brastemp Indo morar com a sogra Amanhã você para 23 anos Ele vai ter dado um faqueiro Um cinzeiro Um paliteiro Não se engane Só uma Brastemp É assim Uma Brastemp Você que está sendo obrigado A mudar de empresa De assistência médica Mude logo para melhor Mude pra mil A mil aproveita O tempo que você já tem No seu plano Mude pra mil Já que você está sendo Obrigado a mudar Mude logo para melhor Mude pra mil Mude pra mil Ligue pra mil Uma empresa brasileira Fundada e dirigida por médicos Totalmente dedicada à medicina Ligue a mil Trinta, meia, um mil Num verão dos anos 50 Na Riviera Francesa Uma cliente entrou na C&A Para comprar um maior Mas um vendedor achou Que o preço estava muito alto E avisou o gerente O gerente furioso Mandou que cortassem Tudo pela metade Os vendedores cortaram Tudo pela metade E o mundo fascinado Conheceu o biquíni Desde então O melhor da moda de verão Está na C&A Prazer em conhecer o verão C&A Quiet Earth Solta o cinturão E vai embora Um homem Impondo a ordem Numa terra sem lei Se transformando Numa lenda do velho oeste Kevin Costner Dennis Quaid Jim Hackman Em Quiet Earth Filme inédito Nesta segunda Em tela quente Oferecimento Sharp Videocassete Seis cabeças Estéreo Sharp Com exclusiva Tecla Replay Um exemplo Do descaso Das autoridades Com a saúde pública Seis pessoas Já morreram E quase 2.500 Caíram de cama Por causa De uma epidemia De sarampo Em São Paulo Mas por que uma doença Controlada há mais de 10 anos Volta a fazer vítimas Em uma cidade como São Paulo A campanha de vacinação Contra o sarampo Deste fim de semana Chega com um atraso De quase um ano A população de São Paulo Sem vacina suficiente Para abastecer Os postos de saúde Desde o final Do ano passado O governo paga Essa dívida Com uma epidemia De sarampo Em junho desse ano São Paulo Já contabilizava Quase 2.000 casos Para evitar uma tragédia maior Agentes de saúde Saíram as ruas Da periferia Para fazer o que eles chamam Operação bloqueio Vacinaram Todas as pessoas Que tiveram contato Direto com a doença Mas isso Não foi suficiente Para conter o sarampo Só em julho Foram registrados 560 casos O Bruno tem 2 anos E um mês Já devia ter tomado A segunda dose De sarampo Por que você não deu? Porque não tinha Você perguntou? Perguntei Estava em falta Agora você vai dar Agora eu vou dar Se a palavra epidemia assusta Os números justificam São Paulo já fez 6 mortos E está contaminando O resto do país Em setembro Outubro do ano passado Teve falta de vacina De sarampo E vocês reclamaram? Sim, lógico Quanto tempo vocês têm reclamado? Nós estamos até Tanto que reclamamos Tanto que São Paulo Que normalmente Não compra vacina Porque as vacinas Sempre são fornecidas Pelo ministério Compramos vacina Especialmente em fevereiro Ai, meia de perder Minha filha Não deu tempo Para Débora Se livrar do sarampo Os primeiros sintomas Pareciam uma gripe Muito forte Tinha febre alta Mas depois de 3 dias Apareceram as manchas Vermelhas pelo corpo Ela tem 8 meses E só daqui a 10 dias Tomaria a primeira dose Da vacina A gente de fato Trabalhou com uma estimativa De população Que a gente no ano passado Passou a corrigir Quando eu vacino Eu digo assim Estou com 95% Das crianças vacinadas Está ótimo Mas não estava Mas não estava Oi Cláudio Oi Tudo bom? Tudo bem O corpo está manchado Mais perto do que estava Está bem melhor Essa epidemia mostra Que sarampo Não é doença de criança Como Cláudio A maioria dos doentes É de adultos e adolescentes Você não sabia Que você não tinha sido vacinado? De certo modo Eu tinha uma informação De que eu já havia tido sarampo E essa informação Ela não era verdadeira Sarampo Numa cidade como São Paulo Mas até que ponto O ministério Assume essa responsabilidade Ou divide essa responsabilidade? Em primeiro lugar Essa responsabilidade Tem que ser Mais do que dividida Ela tem que ficar Mais a cargo De estados e municípios Que provavelmente o ministério Caso o ministério Ache que ele não tem como Resolver o problema das vacinas Nós vamos fazer As nossas próprias compras Antes que atrase Antes que atrase Mas foi a vacina Que atrasou A vacina comprada Pelo ministério Nunca houve Nunca houve Nem desde que eu assumi Nem antes de eu ter assumido Houve desabastecimento De vacina para o sarampo Houve atraso Na entrega de vacinação Para esse estado sim Em alguns meses do ano Vacinação de rotina Veja A vacina é Para se fazer Vacinação de rotina Contra o sarampo A gente não manda Eles pedem E nós fornecemos Na secretaria de estado Da saúde O documento Com os pedidos De vacina Feitos ao ministério Comprova No ano passado São Paulo pediu 2 milhões 850 mil doses De vacina contra sarampo E só recebeu 981 mil 620 doses Muito menos Do que a metade Neste fim de semana A população Atendeu ao apelo Da campanha Mas com o sarampo Ainda no ar Fica a pergunta Quando São Paulo Estará livre Da epidemia Nós só vamos poder avaliar Corretamente o impacto Da vacinação Que está sendo feita hoje Dentro de 3 a 4 semanas Que é o tempo Que leva Para a vacina Desenvolver proteção Nas pessoas Que a receber Alerta aos pais Um novo teste Do Inmetro Revela que brinquedos Vendidos livremente No comércio E que não tem O selo de inspeção Do instituto Oferecem riscos Sérios Para a garotada Os brinquedos Sem o selo De inspeção São todos importados E foram recolhidos Pelo instituto De pesos e medidas Em São Paulo O Inmetro Testou esses produtos Todos os produtos Tiveram problemas De embalagem Ou questão Da faixa etária Informações Sem estar em português Ou algum tipo De esclarecimento Até da origem Do brinquedo Nome do fabricante Ou do importador Os ensaios Realizados pelo Laboratório Do Centro Tecnológico De Controle De Qualidade Falcão Bauer Apontaram outros Defeitos nos brinquedos Estes produzem ruído Na faixa De 90 decibéis O que pode causar Danos a audição Das crianças São eles Os bonecos Mini e Mickey Vinil Toy E a bolinha De vinil Farlin Outro problema grave Apareceu na máquina De costura Sweet Machine Searing Cherry Ela tem uma agulha Verdadeira De metal Altíssimo risco E o que é mais Alarmante No teste Do Inmetro É o resultado Dos brinquedos Para crianças De até 3 anos Nessa faixa A meninada Leva tudo Que encontra A boca E se o objeto For pequeno O risco é enorme O especialista Augusto Cesar Lima Conhece bem o drama Isso aqui É um parafuso De um carrinho De brinquedo Que a criança Aspirou E ele se localizou No bronquio Lobar Esquerdo Esse corpo estranho É o eixo De um carrinho De brinquedo Essa criança Foi traqueostomizada Foi aberto O pescoço dela Para ela respirar Porque ela estava Asfixiada Aqui É o escudo De um carrinho Metálico Que a criança Engoliu Os testes Mostraram Que a Minnie E o Mickey Vinil Toy Contém um apito Que pode ser Facilmente retirado Pela criança E engolido Outro vilão Foi o carrinho Metálico Best Wheels As rodas Saem com facilidade O Inmetro Afirma Que mesmo Com a fiscalização É quase impossível Impedir Que esses produtos Sejam vendidos Por aí Mas os pais Podem E devem Entrar nessa briga Não compre Brinquedos Perigosos Ele cabe Na palma Da mão E até bem pouco Tempo Era um ilustre Desconhecido Na floresta Amazônica O Fantástico Apresenta O sagui Anão De coroa Preta O segundo Menor Macaco Do mundo Uma descoberta Do ano passado Só agora Foi apresentada Para o público Uma nova espécie De macaco O segundo Menor Primata Conhecido Ele mede 14 centímetros Apenas Dois a mais Do que O mico Leãozinho O sagui Anão De coroa Preta Foi achado Na região Do rio Madeira No Amazonas Quem o encontrou Foi este pesquisador holandês Mark Von Rosmalen Ele teve que esperar Mais de um ano Para encontrar Outros exemplares Do animal E tentar provar Através de exames genéticos Que se tratava De uma espécie inédita O cientista O cientista Que trabalha Há 11 anos Na Amazônia Acredita Que esse sagui Ainda não havia sido Descoberto Porque vive Numa área Isolada Pelos rios Diferente De outras espécies Ele é pacífico E não compete Com outros macacos A descoberta Ainda está em estudo Mas se houver Uma confirmação Ela deve ser Mesmo comemorada Antes dele A última espécie Inédita De primata Foi registrada No século passado De qualquer maneira O pesquisador Está animado Ele quer descobrir Pelo menos Mais 15 espécies Até a virada Do milênio Um programa diferente Nas noites frias Do interior paulista Descer cachoeiras geladas De mais de 30 metros Fim de tarde Na região de São Pedro A 230 quilômetros De São Paulo Hora certa Para o começo De uma aventura Diferente Essa turma De alpinistas Se prepara Para descer A cachoeira do Astor Uma queda D'água De 30 metros A novidade É que eles querem Aumentar o grau De dificuldade Além da altura Eles vão enfrentar A descida À noite Na cachoeira escura Enquanto ainda Há um pouco De luz Eles amarram As cordas De segurança Não é coisa De maluco Não 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 A segurança Assim A alma Do negócio Todo A noite Cai rápido No meio Da mata O final Do trabalho É feito Com a ajuda De lanternas À beira Do abismo A escuridão A escuridão Atrai Quem vai descer Pela primeira vez Muito mais adrenalina Muito mais mistério Capacete Roupa de mergulho Equipamento de alpinismo Tudo pronto Vai começar a descida A água A água já é fria De dia A noite Fica gelada O jeito É não ficar parado Na ducha Missão cumprida A estreante Ganha os parabéns Do namorado Sai todo mundo Encharcado Claro Nem nossa câmera Escapa Os mais experientes Terminam agora A aventura Quem olha de fora Só fica desconfiado Da temperatura Da água Mano O bicho pega Muito frio Pra que que alguém Vem aqui de noite No meio do mato E desce uma cachoeira gelada Bom Buscando uma experiência única Lava a alma Lava tudo Tudo Born to be wild Vamos conferir agora O resultado do painel do Fantástico Sobre a decisão polêmica Da justiça No caso dos jovens de Brasília Que botaram fogo E mataram o índio Pataxó Nós perguntamos Se na sua opinião Eles queriam apenas Fazer uma brincadeira selvagem Com o índio 19,8% Ligaram para dizer que sim Que a intenção Era essa Mas 80,2% Acham que não Acham que eles Tinham mesmo A intenção De matar o índio Boa noite Severino O novo conto Da rodoviária Daqui a pouco Aqui no Fantástico Oferecimento Para-te Um carro A cada dia Da semana Esta é a nova O mais útil Dos utilitários Agora o melhor Do que não Teto bem mais alto Amplas janelas laterais E outra novidade A prática Porta lateral Corretista Mais conforto E muito Muito mais espaço Interno Nova combi E a versão luxo É tudo o que você precisa Sai de baixo Uma antiga namorada de Vavá chegou com tudo Vou entrar para essa família maravilhosa E deixou essa família mais pirada do que nunca O que é que é isso aí do teu pescoço É um colar de contas Conta de água Conta de luz Conta de gás Neste domingo Depois do Fantástico Sai de baixo Quem tem globo Tem tudo Que globalização é essa que fecha fábricas Criando uma multidão de excluídos e o desemprego em massa Que reforma agrária é essa que nunca se realiza O PTB quer a criação de empregos e o fim do latifúndio improdutivo Com proteção à agricultura e ao homem do campo Participe do processo político Feliz-se ao PTB Para construirmos com justiça social Uma nação desenvolvida PTB Partido Trabalhista Brasileiro Os biscoitos são Luiz Nestlé Leite Coco Aveia e mel Maçã e canela São pura tentação E agora você não vai resistir Novo biscoito milho verde São Luiz Nestlé Puro milho Pura delícia É São Luiz Nestlé Eles tentaram imitar Mas depois de 30 semanas de sucesso Mais de 4 milhões de fitas A revista Caras Que lançou a febre da videoteca no Brasil Surpreende de novo Videoteca Caras Série e Ouro Só os melhores filmes Na estreia Tomates Verdes Fritos Videoteca Caras Série e Ouro O sucesso continua Qual é seu nome? Shirley dos Santos E você é casada? Não, não, casada não Que bairro você mora? Você não precisa mais contar a história da sua vida só para abrir um crediário Agora você tem o crédito pessoal instantâneo Bradesco Você aprova o crédito com o gerente e pode usá-lo como quiser Na hora o dinheiro vai para a sua conta Converse com o gerente Ah, a gente já falou muito de mim Agora fala de você De mim? Crédito pessoal instantâneo Bradesco Você compra à vista e paga a prazo Chegou o chubolinha A sandalinha aqui é um estouro Olha quem está entrando Minha deusa, vem falar comigo Essa é a mulher mais linda do mundo É melhor Tá vendo minha sandalinha nova? Vem com as de colarzinho Faz bolhas Igual a você Ó, você, ó Cadê a Zaza? Ângelo revela toda a verdade para a Zaza O Silas é meu filho com a Tereza E Tereza passa a ser a única pessoa capaz de deter as ameaças de Silas Ela tem domínio sobre ele Ela é a única pessoa que lhe ouve Nesta segunda, sete da noite Zaza Quem tem globo, tem tudo Futebol 97 Oferecimento Coca-Cola Banco Itaú Raider Kaiser E Corsa A quadrilha age em plena rodoviária de São Paulo No meio de toda aquela gente que embarca de volta para o Nordeste Escolhe suas vítimas Geralmente pessoas ingênuas que carregam no bolso a economia de uma vida Terminal rodoviário do Tietê Seis horas da manhã Dezenas de nordestinos que vieram tentar a sorte em São Paulo Se preparam para fazer a viagem de volta a seus estados Na bagagem, lembranças para a família No bolso, a economia de meses de trabalho Mas tem gente de olho neles São as quadrilhas de espertalhões Que vivem de golpes na mais movimentada rodoviária do país Em janeiro, o Fantástico mostrou a ação dessas quadrilhas Na época, os espertinhos vendiam pedaços de chumbo como se fossem ouro E muita gente caía nos golpes O que é que eu colaparia? 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 Obrigado.